Os Três Anéis de Poder dos Elfos. As maiores maravilhas feitas na 2ª Era da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Os Três Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Três Anéis eram Anéis de Poder feitos por Celebrimbor, senhor de Eregion e líder dos Gwyth e Myrden, os joalheiros élficos. Mas antes de falar propriamente sobre os Anéis, vamos relembrar um pouco da história. Sauron, utilizando o belo disfarce de Anatar, muito andou pela Terra-média tentando convencer os Elfos a ficarem a seu serviço. Em Lindon, ele era proibido de entrar por Gil-galad e Elrond, que embora não soubessem quem ele era, desconfiavam de suas intenções. Em Eregion, Anatar conseguiu entrar e os Elfos o ouviram. Ali, os Noldor estavam sempre querendo aumentar sua destreza e produção de coisas maravilhosas. Com os ensinamentos de Sauron, aprenderam muito. Foi assim que os Artífices planejaram e fizeram os Anéis de Poder. Sauron guiava tudo o que eles faziam e estava ciente de tudo. Dessa forma, ele pretendia laçar os Elfos e mantê-los sob sua vigilância. Os Elfos de Eregion fizeram muitos Anéis. Sob segredo, Sauron fez o Um Anel para reger a todos os outros. O poder dos outros Anéis estava ligado ao Anel Governante, de forma que eles ficassem inteiramente sujeitos a ele e seu poder durasse enquanto ele existisse. Com o Um Anel, Sauron conseguiu perceber tudo o que era feito por meio dos Anéis Menores e conseguia governar os pensamentos daqueles que os usavam. Só que, em segredo, Celebrimbor trabalhou sem o conhecimento de Anatar Sauron. Sua confecção foi concluída por volta de 1590 da Segunda Era. Eles eram Imaculados, livres da influência corruptora de Sauron. Ora, esses eram os três que tinham sido feitos por último e possuíam os maiores poderes. Nária, Nénia e Vilha eram seus nomes, os Anéis de Fogo e de Água e de Ar, engastados com Rubi e Adamante e Safira. E de todos os Anéis Élficos, eram os que Sauron mais desejava possuir, pois aqueles que os tinham sob sua guarda podiam evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Mas Sauron não conseguiu descobrir onde estavam, pois foram dados às mãos dos sábios, que os ocultaram e nunca mais os usaram abertamente, enquanto Sauron manteve consigo o Anel Regente. Portanto, os três permaneceram imaculados, pois foram forjados por Celebrimbor apenas, e a mão de Sauron nunca os tinha tocado. Contudo, eles também estavam sujeitos ao Um. Quando Sauron criou o Um Anel, os Elfos que usavam os Anéis de Poder o reconheceram, perceberam que haviam sido enganados e tiraram seus anéis. Como os Elfos falharam com ele, Sauron travou uma guerra contra Eregion em 1693 da Segunda Era. Celebrimbor imediatamente despachou seus três Anéis por segurança. Um texto de A Natureza da Terra-média, que publicou os últimos escritos de Tolkien, fala que, Quando Celeborn ouviu falar do ataque de Sauron, temendo guardar sozinho os três Anéis, enviou um para Galadriel em Lorinand, por meio de Amroth. Então, nesta versão, Celeborn teria desempenhado um papel em relação aos três, pois ele teria dado Nênia a Amroth para que este o levasse a Galadriel do outro lado das montanhas. Logo, Celebrimbor deu Nênia a Galadriel em Lothlórien, que o aconselhou a enviar os outros dois para Lindon, longe de Sauron. Então, ele enviou Vilha e Nária ao Alto Rei Gil-galad. Este último, Nária, Gil-galad entregou a Círdan. Sauron conseguiu reivindicar os demais Anéis de Poder. Mas os três permaneceram fora de seu alcance, e seu paradeiro ficou em segredo. Após a derrota de Sauron na Guerra da Última Aliança, no final da Segunda Era, os Guardiões dos Três Anéis ficaram livres para usá-los. Durante a Terceira Era, os Anéis não estavam ociosos. Eles foram usados para criar enclaves de paz e proteção, onde a memória e a beleza foram preservadas do desgaste e da decadência. Na Guerra do Anel, Frodo Bolseiro descobriu que Galadriel utilizava Nênia, usando-o para preservar Lothlórien de Murchar, e Aragorn o repreendeu por revelar isso. Os outros dois Anéis foram revelados no final da Terceira Era, depois que Frodo destruiu um Anel e o Senhor Sombrio Sauron foi completamente derrubado. Eurondi apunhava Vilha, e presumivelmente usava seus poderes para manter Valfenda um refúgio seguro contra ataques. Foi Gandalf quem utilizou Narya, dado a ele por Círdan. Após a destruição do Um Anel, o poder dos três desapareceu, e eles passaram a ser simples relíquias. Não sendo capazes de deter o tempo e preservar a sabedoria e a beleza dos Altos Elfos, seus portadores, na última cavalgada dos Guardiões, deixaram a Terra-média num navio branco. A Terceira Era terminou, e o domínio dos Homens começou. Mas então, qual era realmente o poder dos três? Eles foram forjados por Celebrimbor e seus joalheiros com o desejo de entender, fazer e curar, e concederam o poder de preservar todas as coisas imaculadas. Eles foram nomeados Vilha, Narya e Nenya em virtude dos elementos ar, fogo e água, respectivamente. Enquanto os outros Anéis davam o poder de controlar e dominar, e tornavam seus usuários invisíveis, os três eram diferentes. Sauron não ajudou em sua fabricação, nem nunca os tocou, e sua mácula não estava diretamente sobre eles. Mas como eles foram criados de acordo com o ofício ensinado por ele, eles cairiam sob o poder do Um Anel. Por isso que quando um anel foi destruído, eles acabaram perdendo seu poder. Nenya, de diamante, era o anel da água, feito de Mithril com uma pedra branca de diamante. Era o chefe dos três, e somente foi usado por Galadriel. Ergueu os alvos braços, e estendeu as mãos rumo ao leste num gesto de rejeição e negação. Earendil, a estrela vespertina, mais adorada dos elfos, brilhava intensamente acima dela. Era tão clara que o vulto da Senhora Élfica lançava uma fraca sombra no solo. Seus raios roçavam um anel em seu dedo. Ele rebrilhava como ouro polido recoberto de luz prateada. E nele uma pedra branca piscava como se a estrela vespert tivesse descido para repousar em sua mão. Frodo contemplou o anel pasmado, pois de súbito lhe pareceu que compreendia. Sim, disse ela, adivinhando seu pensamento. Não é permitido falar nele, e Erond não podia fazê-lo. Mas ele não pode ser ocultado do portador do anel, e de alguém que viu o olho. Deveras é na terra de Lorin, no dedo de Galadriel, que permanece um dos três. Este é Nenya, o anel de diamante, e sou eu quem o guarda. Nenya é um nome enquênia contendo nem, água, e o sufixo adjetivo, ya. Por isso era conhecido como o anel da água, além de anel de diamante, por causa da pedra engastada. O poder deste anel fortaleceu e embelezou o reino de Lothlórien, mas também aumentou o desejo de Galadriel pelo mar e retornar ao oeste. O anel empunhado por Galadriel não era totalmente invisível. Em 14 de fevereiro de 3019 da Terceira Era, Frodo Bolseiro viu Nenya no dedo de Galadriel, pois ele não podia ser escondido do portador do um anel. Samwise Gamge disse a Galadriel que ele apenas viu uma estrela entre seus dedos. Sem o poder de Nenya, a magia e a beleza de Lothlórien desapareceram, e a floresta foi gradualmente despovoada, até que Arwen chegou lá para morrer em 121 da Quarta Era, estando deserta e em ruínas. Narya era o anel de fogo, engastado com a pedra vermelha Rubi, originalmente recebido por Gil-galad e transferido para Círdan, que o repassou a Gandalf. Pois Círdan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média, e recebeu Mithrandir nos portos cinzentos, sabendo de onde vinha e aonde haveria de voltar. Toma este anel, mestre, disse ele, pois tua labuta será pesada, mas ele te sustentará na exaustão que tomaste sobre ti, pois este é o anel de fogo, e podes com ele reacender os corações em um mundo que se torna gélito. Vilya, com a pedra azul, era o anel do ar, e o mais poderoso dos três. Feito de ouro como a pedra de safira, originalmente usada por Gil-galad, mas dado a Elrond. Ali estava Gildor, e muita bela gente élfica. E ali, para a maravilha de Sam, cavalgavam Elrond e Galadriel. Elrond trajava um manto cinzento e tinha uma estrela na testa, e em sua mão estava uma harpa de prata, e em seu dedo um anel de ouro com uma grande pedra azul. Vilya, o mais poderoso dos três. Os anéis foram nomeados por causa dos três elementos principais, cada um combinando com a cor de suas pedras. Eles foram originalmente dados aos três maiores Eltra da Terra-média naquela época. Seus nomes também correspondem aos destinos das três Silmarils. No entanto, não se sabe muito sobre seus poderes específicos e se eles tinham algo a ver com cada elemento. Por toda a Terceira Era, a guarda dos Três Anéis só era conhecida dos que os possuíam. Mas no final soube-se que inicialmente estavam de posse dos três maiores dentre os Eldar. Gil-galad, Galadriel e Círdan. Gil-galad, antes de morrer, deu seu anel a Elrond. Círdan, mais tarde, deu o seu a Mithrandir. Em Contos Inacabados, há um texto que fala que Gil-galad deu vilha a Elrond na mesma época do Primeiro Conselho, retendo Narya até a sua partida para a Última Aliança. No entanto, o mais correto é que Gil-galad deu Narya a Círdan logo depois de o receber de Celebrimbor. Portanto, desde o princípio, Galadriel ficou com Nenya, Círdan com Narya e Gil-galad com Vilha, passando este a seu arauto Elrond antes da morte. Os Sete Anéis de Poder dos Anãos. As Fontes dos Sete Tesouros. Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Os Sete Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Antes de falar propriamente sobre Os Anéis dos Anãos, uma coisa que deve ficar bem clara é que todos os Anéis de Poder foram feitos pelos Elfos e para os Elfos. Sauron tinha a intenção de usar os Anéis apenas para os Elfos. Está dito no Silmarillion em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Os Homens ele descobriu serem os mais fáceis de dobrar de todos os povos da Terra. Mas por muito tempo buscou persuadir os Elfos a ficarem a seu serviço, pois sabia que os primogênitos tinham o maior poder. E viajou para cá e para lá entre eles. E sua feição ainda era de alguém tanto belo como sábio. Numa passagem mais à frente, é falado sobre os Artífices de Eregion que Sauron guiava o labor deles e estava ciente de tudo o que faziam, pois o seu desejo era lançar um laço sobre os Elfos e mantê-los sob sua vigilância. Somente quando seu plano falhou com os Elfos que Sauron se voltou para os Homens e Anãos. Ele recolheu os Anéis de Poder, exceto os três, e os distribuiu entre essas raças. Mas Sauron reuniu em suas mãos todos os Anéis de Poder remanescentes, e os entregou aos outros povos da Terra-média, esperando assim colocar sob sua tutela todos aqueles que desejavam poder secreto além da medida de sua gente. Sete Anéis deu aos Anãos, mas aos Homens deu nove, pois os Homens se mostraram, nessa matéria tal como em outras, os mais abertos à sua vontade. E todos aqueles Anéis que governava ele perverteu com mais facilidade, porque tiveram uma parte em sua criação, e eram amaldiçoados, e traíram, no final, todos aqueles que os usavam." Nessa parte é dito que Sauron deu sete aos Anãos. No entanto, em O Povo de Durin, o Apendiciar nº 3 de O Senhor dos Anéis, temos que os Anãos acreditavam que os próprios Elfos deram um dos sete a Durin III, e não Sauron. No entanto, o poder maligno de Sauron estava naquele Anel, pois Sauron ajudara a forjar todos os sete. Esse Anel de Durin é o que foi passado para Thor. Mas os Anãos eram vigorosos e difíceis de domar. Poucos suportam a dominação vinda de outros. E seus corações são difíceis de serem vasculhados. Ao contrário dos homens, os Anãos não podiam ser transformados em sombras. Usaram seus Anéis apenas para a obtenção de riqueza. Mas a ira e uma cobiça desmesurada por ouro acenderam-se em seus corações, das quais depois veio o suficiente mal para o proveito de Sauron. Dizem que a fundação de cada um dos sete tesouros dos reis-anãos de outrora era um anel de ouro. Mas todos esses tesouros há muito tempo foram saqueados, e os dragões os devoraram. E dos sete anéis, alguns foram consumidos no fogo e alguns Sauron recuperou. Os sete não serviram, portanto, aos propósitos imediatos de Sauron. Com eles, os Anãos apenas conseguiam mais riquezas, apesar de deixar os seus donos mais ávidos por isso. Essa ganância advinda de muitos anos de busca por coisas preciosas, que em última instância acabou beneficiando Sauron. Gandalf fala a Frodo que dos sete, apenas três Sauron conseguiu recuperar. Os demais foram consumidos por dragões. Dentre os que Sauron recuperou, estava o anel de Thor que foi passado a traio. Foi retirado dele em 2845 da Terceira Era, quando foi prisioneiro em Dol Guldur. Esse anel, que era o de Durin, foi o último a permanecer livre. Faz parte da tradição dos Barbas Longas que os infortúnios dos herdeiros de Durin tiveram origem na malícia desse anel. Sauron odiava em grande medida os possuidores dos sete, pois eles não eram passíveis de dominação, como eu falei. Suas vontades não podiam ser escravizadas e nem a duração de suas vidas era afetada, para mais ou para menos. Acredita-se que Thrain tenha se tornado inquieto e descontente por influência da malícia do anel, já que a ânsia por ouro estava sempre em sua mente. Quando isso se tornou insuportável, voltou seus pensamentos a Erebor e resolveu retornar para lá. Partiu com Balin, Dorlin e outros. Seu anel foi tirado em Dol Guldur pouco antes de morrer em Tormento. Os Nove Anéis de Poder dos Homens. Escravizaram para Sauron poderosos reis, guerreiros e feiticeiros. Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Os Nove Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já falamos aqui no canal sobre Os Três e Os Sete. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. Dentre todas as raças dos Povos Livres, os Elfos eram os mais odiados por Sauron. Eram eles que ele pretendia dominar. Para conseguir isso, ele assumiu a bela forma de Anatar, o Senhor das Dádivas. Os Homens ele descobriu serem os mais fáceis de dobrar de todos os povos da Terra. Mas por muito tempo, buscou persuadir os Elfos a ficarem a seu serviço, pois sabia que os primogênitos tinham maior poder. E viajou para cá e para lá entre eles. E sua feição ainda era de alguém tanto belo como sábio. Os Anéis de Poder foram feitos em Eregion e foram forjados por ferreiros élficos sob a orientação de Sauron. Eles foram mantidos na casa dos Myrdaim. Quando Sauron fez um Anel e os Elfos tomaram conhecimento de seus planos, retiraram todos os Anéis e Sauron se enfureceu. Revoltado com a atitude dos Elfos, Sauron declarou guerra abertamente e partiu para devastar Eregion e tomar todos os Anéis para si. Mas Sauron reuniu em suas mãos todos os Anéis de Poder remanescentes e os entregou aos outros povos da Terra-média, esperando assim colocar sob sua tutela todos aqueles que desejavam poder secreto além da medida de sua gente. Sete Anéis deu aos Anãos. Mas aos Homens deu nove, pois os Homens se mostraram nessa matéria, tal como em outras, os mais abertos à sua vontade. E todos aqueles Anéis que governava ele perverteu com mais facilidade, porque tiveram uma parte em sua criação, e eram amaldiçoados, e traíram no final todos aqueles que os usavam. Os três Anéis feitos em segredo por Celebrimbor, Sauron não conseguiu pegar, mas todos os outros ele tomou posse. Os Homens aos quais Sauron entregou os Nove Anéis se tornaram poderosos, reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. Com os Anéis, ganharão glória e riquezas, prestígio e poder. No Acalabeth, está registrado que três Anéis foram entregues a grandes senhores de raça Númenoriana, mas não fala suas identidades. Um dos Nove foi dado a um Rei ou Senhor dos Lestenses. Seu nome era Camul, a Sombra do Leste, e ele era o segundo em comando. O líder dos Espectros ficou conhecido como Rei Bruxo de Angmar, o grande inimigo do Reino do Norte de Arnor na Terceira Era. Os Anéis tinham o efeito de prolongar as vidas de seus possuidores de forma artificial e insuportável para eles. É dito no Silmarillion que, podiam caminhar, se quisessem, sem ser vistos por todos os olhos neste mundo sob o Sol, e podiam ver coisas em mundos invisíveis para homens mortais. Mas, mais frequentemente, contemplavam apenas os Espectros e as ilusões de Sauron. Todos os possuidores dos Nove foram caindo sob a servidão do Anel que portavam e do Um Anel dominante de Sauron. Essa queda deu-se de acordo com o bem ou o mal de suas vontades no início. Por fim, tornaram-se invisíveis para sempre, exceto para Sauron, e entraram no Reino das Sombras. Ficaram conhecidos como os Nazgul, Espectros do Anel. Eram os mais terríveis servidores do Senhor Sombrio. Gandalf fala para Frodo que Sauron recorreu para si os Nove Anéis. Quando Frodo coloca o Um Anel no topo do vento e vê as formas espectrais dos Nazgul, realmente não é dito que ele tenha visto os Anéis deles. Embora Gandalf fale no Conselho de Elrod que os Nazgul mantinham os Nove, há mais de uma passagem que fala que Sauron os retomou, como no capítulo A Sombra do Passado. Em Contos Inacabados, na Caçada pelo Anel, é dito sobre os Espectros que estavam inteiramente escravizados por seus Nove Anéis, que ele mesmo detinha agora. Eram totalmente incapazes de agir contra sua vontade. Portanto, tudo indica que realmente Sauron pegou os Anéis de volta. Afinal de contas, os Nazgul já não tinham vontade própria mais. Como podemos observar agora depois de ter analisado os Três, os Sete e os Nove, não é dito com muitos detalhes quais os poderes e como o usuário conseguia fazer uso dos poderes dos Anéis. Mas temos a certeza de que os Três tinham a característica de evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Os Sete faziam gerar riquezas. Os Nove davam glória e riquezas. Um Anel que a todos rege, e que a todos traz para, na escuridão, Atalos. Abertura Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Um Anel, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam da mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já falamos aqui no canal sobre os Três, os Sete e os Nove. Os links para esses vídeos estão aqui embaixo na descrição. O Um Anel era um artefato antigo criado pelo Senhor Sombrio Sauron na Segunda Era com o propósito de governar os povos livres da Terra-média, principalmente os Elfos. Também era conhecido como o Anel Governante. Grande Anel de Poder e Ruína de Isildur, pois causou a morte deste. No Verso do Anel é referido como Aschnasg, na língua negra de Mordor. Durante a Segunda Era, Sauron assumiu a bela forma de Anatar e teve passagem em Eregion e persuadiu Celebrimbor e seu povo, os ferreiros élficos, a forjar os Anéis do Poder. Secretamente, Sauron retornou a Orodrin e forjou um Anel em suas chamas, no coração do Monte da Perdição. Foi feito como o Anel Mestre, um Anel que controlaria todos os outros e dominaria seus portadores. Sauron permitiu que muito de sua vontade e poder fossem passados para ele. Assim, ele ficava mais poderoso ao usar o Anel, e embora seu poder não diminuísse se ele não o possuísse, ele perderia a capacidade de ter uma forma física uma vez que fosse destruído. Embora parecesse ser feito de ouro simples, o Anel era praticamente invulnerável a danos, e só poderia ser destruído nas próprias chamas onde havia sido originalmente forjado. Orodrin. Fisicamente, o Anel parecia um círculo geometricamente perfeito de ouro puro, sendo essa perfeição e pureza parte de seu fascínio. Ao contrário dos Anéis Menores, não trazia pedras preciosas. Parece ter sido capaz de se expandir e contrair para caber no dedo de seu usuário, ou escorregar traiçoeiramente. Sua identificação poderia ser determinada por um teste simples, embora pouco conhecido. Quando aquecido nas chamas, finas linhas de fogo, formando frases, apareceriam correndo dentro e fora do Anel. As letras eram uma inserção em Tengor da Língua Negra de Mordor, citando uma seção de poesia de parte de sua tradição. Ashtnaz Durbatuluk. Ashtnaz Gimbatul. Ashtnaz Trakatuluk Agburzomish Krimpatul. Um Anel que a todos rege. Um Anel para achá-los. Um Anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Como todos os Anéis de Poder, o Um Anel aumentava os poderes naturais de seu portador, e também podia ser usado para desacelerar a decadência e a mudança do mundo. Mas ao contrário dos outros Anéis, o Um Anel foi forjado por Sauron sozinho, sem qualquer assistência élfica e era totalmente maligno. Uma pessoa que carregasse o Anel poderia dominar e comandar mais facilmente os outros. Por exemplo, Sauron usou esse poder para ajudar a convencer os Númenórianos a atacar Valinor, e Boromir desejou usar esse poder para ganhar súditos leais que atacariam Mordor. O Anel também permitia que seu portador visse e controlasse os pensamentos de qualquer um que usasse qualquer outro Anel de Poder. Quando os Homens usavam o Anel, eles eram parcialmente transferidos do Reino Físico para o Mundo dos Espectros. Um efeito colateral, mas geralmente o primeiro notado do Anel, era que ele tornava o usuário invisível para a maioria dos habitantes do Reino Físico, mas ficava visível para os Nazgûr. Obscurecia a visão do usuário e aguçava sua audição. Quando os Homens usavam o Anel, apenas a sua sombra tênue e trêmula podia ser vista, e somente à plena luz do Sol. Este Mundo das Sombras era o mundo que os Espectros habitavam, mas também onde Scala Quendi, Elfos da Luz, viviam ao mesmo tempo que o Mundo Normal, e detinham o Grande Poder, como foi evidenciado por Frodo vendo Glorfindel no Val de Bruinen perto de Valfenda, como foi mais tarde explicado por Gandalf. Se um Portador conseguisse conscientemente subjulgar a vontade do Anel com a sua própria, ele poderia exercer os poderes que Sauron tinha antes de perder o Anel. Notavelmente ele podia controlar a vontade dos outros. Parte da natureza do Anel era que ele corrompia lenta e inevitavelmente seu Portador, independentemente de quaisquer intenções encontrário. Se isso foi projetado especificamente dentro da Magia do Anel, ou foi simplesmente um artefato de suas origens malignas, não se sabe. Pode-se esperar que Sauron dote seu Um Anel com tal propriedade, mas ele provavelmente nunca pretendeu que ninguém além dele o usasse. Pode ser o efeito colateral da parte da vontade de Sauron que está dentro do Anel, influenciando o usuário. Parte de seu engano essencial estava em encher as mentes com imaginações de Poder Supremo. Por essa razão, os sábios, incluindo Gandalf, Elrond e Galadriel, se recusaram a empunhá-lo em sua própria defesa, mas determinaram que ele deveria ser destruído. Aparentemente, os Hobbits, sendo mais puros de coração que os Homens e muito menos poderosos que os Elfos, eram os receptáculos ideais para resistir ao seu poder sedutor. Isso explica porque Frodo e Bilbo o suportaram por longos períodos de tempo com muito pouco efeito nocivo. Enquanto Sam o usava, sua mente estava cheia de imagens heróicas, mas ele as rejeitou. Mesmo Gollum não se transformou em um espectro depois de 500 anos carregando o Anel. Seu poder de luxúria era tão grande que era impossível para qualquer um, mesmo Sauron, tentar danificá-lo, embora enquebrava por si só. O enigmático Tom Bombadil não foi afetado pelo Anel. Ou melhor, o Anel não teve efeito sobre ele. Isso pode ser explicado de muitas maneiras em outro vídeo. Muito da história do Anel se confunde com a história de seu criador, o Sauron. Por isso, eu recomendo que assistam lá o vídeo próprio sobre Sauron, que foi um TT raiz de longa-metragem. O poder do Anel permitiu que Sauron o ligasse a algumas de suas obras, como Baradur. Com o Anel, ele controlava os Nove Anéis que foram dados aos Nove Homens Mortais, que foram corrompidos e transformados nos Nazgul, seus principais servos. No entanto, ele foi incapaz de controlar os Sete Anéis dos Senhores Anãos, por causa de sua natureza diferente e resistência natural contra a dominação por outros. Em vez disso, os Anéis aumentaram a ganância dos Anãos. Como resultado da última aliança de Elfos e Homens, Sauron foi derrotado por Elendil e Gil-galad, e Isildur cortou o Anel junto com o dedo do corpo de Sauron. Isildur foi corrompido por um grande desejo pelo Anel, e ele o tomou para si, em vez de destruí-lo como deveria ter sido feito. Embora o tenha comprado com muita dor, Isildur considerava o Anel a mais preciosa herança de sua casa, e documentou suas propriedades no pergaminho que escreveu em Minas Tirith. Ele o manteve em volta do pescoço enquanto viajava de volta para Arnor, mas seu grupo foi atacado por um grupo de Orcs durante o desastre dos Campos de Lys. Isildur pulou no rio para escapar, mas o Anel o traiu e, na tentativa de retornar ao seu mestre, escorregou de seu dedo. Isildur foi revelado aos Orcs quando ele saiu do rio e foi flechado. Embora isso tenha acontecido como uma tentativa de retornar a Sauron, os Orcs não encontraram o Anel, pois estava perdido no rio de Lys. Forjado em 1600 da Segunda Era, o Um Anel foi destruído nas Fendas da Perdição, em 25 de março de 3019 da Terceira Era. E assim nós finalizamos a história dos 3, dos 7, dos 9 e do 1, totalizando 20 Anéis de Poder. Houve outros Anéis menores dos quais os registros não mencionam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!